Recentemente saiu a notícia que Neymar teria comprado mais de meio milhão de reais em skins de CS2. Será que isso torna o jogador agora o colecionador top 1 do mundo, o maior colecionador de skins de CS2? Vamos dar uma olhada no vídeo de hoje. Eu já tinha feito um vídeo seis meses atrás, analisando o inventário do Neymar junto com meu parceiro Bisquela. E naquela época, antes de fazer a aquisição desses novos itens, o inventário do Neymar estava valendo em média 93 mil dólares, o que dá pra gente hoje 500 mil reais. Agora com a adição dessas três skins, o inventário do Neymar se torna o inventário milionário no CS. A princípio eu não tinha total certeza do que tinha rolado, qual era a transação, os detalhes, Mas aparentemente foi confirmado que o cachorro vendeu três skins para o Neymar pelo valor de 110 mil dólares. E bom, com essa compra o inventário do Neymar mais do que dobrou de valor. E hoje eu vou fazer uma análise aqui nas skins do Ney, que agora se tornou um grande colecionador de skins Blue Gems. Galera, o inventário do Neymar é troco de pão pra ele, né? Vou combinar. Ele podia ser o maior colecionador de skins do mundo. Mas de qualquer forma, chega a um ponto que não tem mais onde você enfiar dinheiro em skins, né? Ou às vezes você não tem todos os contatos e se aparecer uma skin ali pro Neymar de um milhão de dólares, ele vai comprar. Mas até pro Neymar pode ser muito dinheiro, 500 mil reais em uma skin de joguinho, né? De qualquer forma, as recentes aquisições do Neymar foram essa luva Weiss in Factory New, que o valor aproximado de mercado no momento tá sendo 17 mil dólares. Uma Akakis Hardened Minimum Air com Crown Foil na madeira. Hoje, a mais barata listada no mercado da China, igual essa no mesmo float, tá 55 mil dólares. E uma M9-601, que a mais barata no mesmo float listada no mercado da China, tá por 45 mil dólares. Então, essas três skins adicionaram aí mais de 100 mil dólares no inventário do Neymar. E eu tô aqui hoje pra analisar o inventário completo dele, skin por skin. E no final, mostrar pra vocês quanto tá valendo no total. Será que agora o Neymar tem o inventário mais valioso aqui do Brasil? Vamos descobrir. E no final, mostrar pra vocês. E bom, a coleção dele cresceu e cresceu bastante. Inclusive, o Neymar tem várias skins que ele mesmo personaliza, aplicando adesivos. Isso tornou uma coleção bem legal ao longo do tempo. Pô, gostei de ver o Neymar adotando uma Weiss aqui pro inventário dele, cara. Eu amo a luva Weiss, tá sendo a minha luva favorita de utilizar. E ele pegou logo uma Factory New. Para não se preocupar, né, com um ou outro detalhe ali que pudesse ter devido ao desgaste. Então, ele pegou uma luva perfeita. O Neymar tem uma House Statue Track Factory New, que no momento tá escrita aqui, ó. N Junior, mano. Cê é louco. No paint ali, muito estilo. Estilo. Essa skin tá valendo 12 mil dólares hoje. Valendo mais 12 KDOL. O Neymar tem essa AK Wild Lotus em Factory New. Ele tem também uma Alp Gangneer, que tem um adesivo dourado do Henrique ali atrás. Essa é uma skin que tá custando mais de 11 mil dólares. E escolha de stickers, no mínimo, interessante, né. Ficou uma Gangneer quase que souvenir aí, com uma combinação bem doida de adesivos. Com certeza chama bastante atenção, né, no camping. Ainda mais se o Neymar estiver usando ela, né, óbvio. Ele tem também uma coleção bem legal de facas, como por exemplo essa Karambit Emerald, M9 Rubi. E várias outras facas, galera, como Karambit Safira, Butterfly Gemadoppler, uma M9 Gemadoppler, M9 Doppler. E agora, né, M9 Casey Harden de Blue Gem, que junto com essa luva Vice, fica um kit digno. Muito top. E bom, agora ele pode aposentar o Ed Lotus, porque ele tem a melhor, né. A AK661, que inclusive tá escrito Neymar Jr. ali no Paint, cara. Que safe, velho. Uma aranhinha ali, né. Olha só, mano. Ficou um craft muito louco. E a assinatura ficou muito certinha, mano. Olha só. São três stickers ali, penso eu. Um com o Ney, outro com o Mario e outro com o Júnior. Descobri também que o Neymar tem uma Mac10 Case Harden de 239, cheio de arainhas também. 239, que é o pattern top 1 também para Mac10 Case Harden. Muito top, mano. Além disso, ele tem uma Alp Dragon Lore, que tem também o NJR Aniscope, craftado provavelmente que bem recente, né. Ó, se liga só. Em game ficou bom o craft. Caraca, mano. Eu tô afim de fazer uma assinatura dessa também. E tem muito mais coisa em inventário do Neymar. É bem extenso. Tem uma coleção realmente grande de skins. Ao longo dos anos, ele foi comprando e craftando muita coisa. Olha esse M9 Doppler Phase 2. Que coisinha linda com a vice dele. Esse kit vai ficar bom, hein. Cê é louco, mano. Cê é louco. Muito bom. Eu percebo que o Neymar tá curtindo realmente o CS, porque até crafts ele tá fazendo, cara. Pegando skins aí, aplicando adesivos, personalizando diversos itens de inventário dele. Tem, por exemplo, aqui o M4S Hot Rod. Tem, mano, os crafts, tipo, muito meta, tá ligado? As anainhas, pra lá e pra cá, esse nenê xolográfico. Graçado, velho. Além da vice, o Neymar tem algumas outras luvas, como essa Camsung Web, Imperial Blade, Kingsnake, Emerald Web, pra usar com aquela Carambit Emerald. E tá tendo aqui também uma Black Tie. Ele tem aqui também, por que não, uma AK Fire Serpent. Uma M4 Blue Phosphor, adesivinho ali da Fúria. E os crafts divertidos continuam. Parece que ele tá se divertindo com essas skins assim, com os adesivos espalhados, né. Pô, realmente isso aqui é um meta hoje em dia, nas skins do CS2. Essa daqui, com certeza, ele compra, aperta o W e sai roxando, atirando com ela. Não tem dúvidas. Olha só, mano. O Neymar criou umas coisas que eu nem tinha pensado. Se liga só a madeira dessa cara aqui, cheia dos Blue Gem Glitter, velho. Tipo aquela minha Tech Nine diamantada. Isso aqui ficou muito bom, mano. E essa Tech Nine aqui, Neymar? Como é que você explica isso, meu amigo? Galera, percebemos que realmente o Neymar tem um bom gosto pra colecionar skins caras e crafts engraçados. Bom, então, levando todas as skins do inventário do Neymar em conta, dá um valor aproximado de 220 mil dólares, ou quase que 1 milhão e 200 mil reais em skins. De longe, a skin que mais me impressionou em vir aqui pro inventário do Neymar foi a antiga K661 do Cachorro 337, que foi uma ótima aquisição do Neymar e uma skin que eu tenho certeza que vai ficar um bom tempo aqui na coleção dele. E aí, você gostou? Não é o maior inventário do Brasil, mas sem dúvidas que isso nem importa pro Neymar e ele subiu algumas posições do ranking depois de comprar esses mais de meio milhão de reais em skins.